Você sempre senta o meu sonho Deve sair de tudo, você breve, isso já parou do tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado mais uma página Que foi do seu diálogo arrancada Foi o choro, sentou o rumo E reta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página A minha vida Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado mais uma página E foi do seu diálogo arrancada Foi o choro, sentou o rumo Que restou com esperança Saudade, quero arrancar essa página Foi o choro, sentou o rumo Que restou com esperança Saudade, quero arrancar essa página Foi o choro, sentou o rumo Que restou com esperança Saudade, quero arrancar essa página A minha vida E até a próxima